Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é pra quem tá na transição capilar, pra quem quer dar bye bye de uma vez por todas pra química no cabelo ou para aquelas pessoas que querem fazer um cronograma capilar noilopul fácil e prático pra manter os cabelos sempre bonitos e saudáveis. A dica é esse kit de transição capilar que a Fina Flor Cosmetics me enviou pra eu testar e me surpreendeu bastante pela qualidade e performance dos produtos. O kit contém todos os produtos necessários pra cuidarmos dos cabelos, desde a lavagem básica com finalização, passando pelo cronograma capilar até o day after. Tudo que vem no kit é livre de petrolatos, silicone, sulfatos, parabenos, EDTA e não são testados em animais. Gente, isso é uma mão na roda de quem quer iniciar o noilopul e tem muita dificuldade de ficar caçando produto liberado. Vem tudo que a gente precisa dentro dessa caixa. Dá só uma olhada no que tem dentro dessa belezinha. Quando você abre a caixa, você já começa a sentir o carinho que a Fina Flor tem com os clientes, porque a primeira coisa que você encontra é um livreto explicando tintim por tintim do que é transição, o que é cronograma capilar e detalhes minuciosos de cada produto numa linguagem super fácil de entender. O kit contém um shampoo, um condicionador, uma máscara base, um aditivo hidratante, um aditivo nutrição, um aditivo reconstrução, um creme de pentear e um finalizador para o dia seguinte, o famoso day after. Já tem três semanas que eu tô usando esses produtos no meu cabelo. Eu não tô usando nada além disso. E, olha, vocês podem ver como é que ele tá. Isso aqui é o resultado desses produtos e também do corte que eu fiz, acho que tem umas duas semanas atrás, porque eu já tava utilizando os produtos antes de fazer o corte. E, gente, eu tô completamente apaixonada. Meu cabelo tem respondido super bem. Eu estou tão feliz e grata por ter a oportunidade de mostrar aqui no canal algo de tanta qualidade e tão versátil. A princípio, eu achei que eu não ia me adaptar a todos os produtos, por serem direcionados à transição capilar e a cabelos cacheados. Em primeiro lugar, o meu cabelo já passou pela transição há anos e o meu cabelo não é cacheado, é ondulado. Então, por isso, o receio dos produtos não funcionarem em mim. Mas, graças a Deus e a Finaflor, que fez esses produtos maravilhosos, Eu tô aqui pra dar o meu depoimento positivo, apaixonado, porque eu me adaptei a todos os produtos. Vamos já conhecer em detalhes cada um dos produtos que vem nesse kit maravilhindo. O shampoo contém chá verde e 3 hot laws, um ingrediente que vive em várias plantas e as protege da desidratação até receberem água novamente. Ou seja, mantém as madejas hidratadas por muito mais tempo. De cara, o que mais me chamou a atenção nesse shampoo foi o fato dele ser transparente. É muito bom pra quem tem raiz oleosa e pra aquelas pessoas que não gostam de shampoos cremosos, que não fazem espuma. Ele faz uma quantidade de espuma suficiente pra espalhar o produto por toda a raiz do cabelo. É sério, gente. Nunca abra mão de uma limpeza bem feita no couro cabeludo, porque isso é muito importante pra manter o cabelo saudável. E o melhor que esse shampoo faz essa limpeza necessária sem agredir os fios, porque ele é totalmente livre de sulfatos. E ainda promete acelerar o crescimento e minimizar a queda capilar. A máscara base. Eu amei essa proposta de usar uma única máscara pra fazer hidratação, nutrição e reconstrução. Isso te libera de ter que comprar vários cremes pra fazer o cronograma capilar. É muito fácil, prático e econômico. E funciona assim. No kit vem um aditivo para cada etapa do cronograma capilar, que deve ser misturado na máscara base, de acordo com a etapa que você necessita fazer. Na embalagem é recomendado usar duas colheres de sopa para uma dose do aditivo. Mas no meu caso sobrou muito produto na primeira vez que eu fiz. Então tenho feito a metade. Uma colher de sopa da máscara base para meia dose do aditivo. A máscara é super concentrada e pesada. Já tá até acabando, gente. Mas quando ela é misturada com o aditivo, ela fica mais líquida, mais leve e fácil de aplicar nos fios. Também dá pra usá-la sem nenhum aditivo, porque ela tem uma composição bem bacana. Puxa mais pra uma máscara nutritiva, com manteiga de murumuru e óleo de babassu. Mas quando misturada com esse aditivo de hidratação, rico em vitamina E, C, B3, B5, B6, glicerina e poliquartênio, você vai obter uma hidratação super poderosa e o teu cabelo com muito brilho e movimento. O aditivo de nutrição é um mix de óleos vegetais incríveis. Tem óleo de oliva, óleo de argã, de abacate, de linhaça e até de girassol. Deixa o cabelo super maleável e combate o freio. Já o aditivo de reconstrução é um luxo, porque além da queratina, ele vem com a sericina, que fortalece os fios e dá um chega pra lá na quebra. Enfim, meu cabelo ficou maravilhoso em todas as etapas do cronograma e eu não precisei fazer muito esforço para isso. O condicionador contém óleo de babassu para dar bye-bye ao frizz e hidratar, manteiga de murumuru para nutrir sem gordurar e a sericina maravilhosa, que vai reparar os fios danificados, frizzados, embaraçados, descoloridos e com pontas duplas. Trazendo de volta o brilho do seu cabelo. Eu uso depois de tirar a máscara pra selar as cutículas do cabelo, mas como ele é totalmente livre de silicones, petrolatos, dá pra ser utilizado como co-wash. Só que eu ainda não testei dessa forma. E tem um cheiro maravilhoso. Aliás, todos os produtos têm o mesmo cheirinho frutado, tutti-frutti. Cuidado, gente, senão vicia. Você fica viciada, você tem vontade de comer o produto. Hum, que delícia! O creme de pentear, eu confesso que estava com medo de não funcionar nos meus fios. Como eu disse, já aqui no canal, não é qualquer creme de pentear que se adapta ao meu cabelo. Tem alguns que pesam e esse aqui não pesou nada. Claro que eu utilizei em pouca quantidade. Acredito que vai funcionar muito pra quem quer definir caixinhos. Se aplicar de maior quantidade, é claro, e fazendo uma fitagem. Após a aplicação do creme e de secar um pouquinho, parecia que o cabelo ia ficar meio durinho. Mas depois que o cabelo secou completamente, ele ficou super soltinho, leve, com brilho e com uma definição maravilhosa. O spray do dia seguinte. Esse produto vai ajudar bastante quem precisa de mais definição no dia seguinte após a lavagem. Principalmente as cacheadas que tem o cabelo mais seco e necessitam mantê-lo hidratado pra ele não perder a definição. É bem fácil de aplicar. Apesar de ser um spray cremoso, ele não deixa o cabelo melequento, grudento, de forma alguma. Não fica excesso de produto. Eu não tô usando ele sempre porque o meu cabelo não tem necessidade de day after. Só precisa quando ele tá armado. E meu cabelo só fica armado quando eu passo a escova nele. Então quando ele tá nessa situação, eu passo um pouquinho do spray, espalho bem, faço um coque, deixo mais ou menos uma hora e solto. Aí o cabelo fica super organizado e com as ondas bem revitalizadas. E gente, a Fina Flor é tão fofa com quem tem dúvida sobre o cronograma capilar, que ela criou um aplicativo para celular que você pode se cadastrar, fazer um teste pra descobrir que tipo de cronograma mais se adapta aos seus cabelos e seus objetivos. Assim você pode sempre seguir o seu cronograma pelo celular. Não é super legal? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link pra você baixar esse aplicativo e também o link se você quiser comprar o kit de transição. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenham se inscrito aqui no canal. Compartilhem com as suas amigas que estão em transição, mas que fazem aquele dramalhão mexicano, porque não conseguem achar produtos liberados, que é difícil fazer noilopu, que é difícil fazer cronograma capilar. Acredito que essa dica aqui vai ajudar demais. Não tem mais desculpa pra não fazer o cronograma capilar. Um beijinho e até o próximo vídeo!